Mais uma dica chegando aqui no nosso canal RogérioTV, obrigado a todos vocês que estão curtindo e compartilhando todos os nossos vídeos, viu? Você que faz biscuit, sempre surge aquela dúvida, né? Como tirar as rachaduras do biscuit? E a Ângela Rocha, que tá baixinha, agora vai crescer? Vai nos ensinar como tirar, é uma dúvida frequente? Muito, porque assim, por que que eu faço um rostinho que tá com rachadura? Por que que eu faço isso que tá com rachadura? Então, a gente sempre, sempre tá perguntando, por mais que você ensine, tá? Então vamos aprender. É, pena que no vôlei não tinha essa parte aqui que eu ia fazer miséria na rede. Crescer é bom, né? Nossa! Ia fazer uma diferença e tanto. Então, assim, a gente ia fazer um rostinho, né? Tá. Aí, elas, tem sempre uma dúvida aqui. Então, assim ficou? Aconteceu, fez isso assim, aí. Aí, ó, a mão fez isto, aí ficou assim. Tá, então quando fica assim, é que o biscuit não tá uniforme. Não tá certo, né? Então faltou o quê? Sovar primeiro, né? Sovar bem. Não também exagero, porque quando a gente fala em sovar bem, tem gente que pensa que vai ficar lá, sovando, sovando, mais de uma hora, um pedacinho. E aí, o que que acontece? O calor da mão vai cozinhar tudo, né? Certo. Então, não vai dar, não vai dar certo. Tá. Então, aqui tem o quê? Sovar um tanto aqui, pra ela pegar a elasticidade de volta, né? Com as pontas dos dedos. É, depende, porque quando você for bastante massa, você vai ter que, né, sovar na mesa, né? Certo. Então, fez isto e vai ter que ter, então assim, ó, a massa começa, olha, a dar um grude. Tá vendo, ó? Aí, já posso fazer minha bolinha. Só que eu tenho que apertar, antes de fazer a bolinha, eu tenho que apertar bem aqui, ó, pra tirar o ar de dentro e fazer isso. Pra fazer a bolinha, eu tenho que trazer até mais pra cá mesmo. Nessa parte aqui, que não é côncava, né? Na mão. Certo. Então, fez isto. Aí, a pessoa vai lá, dá aqui sua mão. Vou passar um olhinho, mexe aí. Esse aqui é óleo, é óleo de bebê. Isso, é. Então, agora vê. Agora só. Olha lá, o que que acontece, também tá abrindo, né? Tá. Tá rachando, olha lá. É. Também. Excesso de oleosidade na mão também. Ah, por isso que tá até brilhando. Você colocou muito propositalmente. Sim, justamente. Então, um pouquinho, tudo bem. Não muito, tá? Entendi. Aí, ela não tem o... Olha só, gente, olha que interessante. Então, se você utilizar muito óleo, também racha... Muito óleo, muito creme, sabe? Então, assim, vai ter... Ela não vai ter adesão, porque não vai segurar o óleo, impede. Mesmo até pra segurar, botar, por exemplo, um narizinho. Se ela tiver... Quando a minha massa tá legal aqui, ó, eu não preciso nem de cola. Eu passo água, já vem e ela gruda. Se tiver um excesso de óleo, tanto na minha mão, ou você botou na mesa alguma coisa, ou tem gente também que adora alisar com óleo. Eu não gosto muito, não, tá? Então, eu prefiro quando, por exemplo, ficou meio rachadinho, vamos lá dar um jeito de dar uma amassadinha. É engraçado que a gente pensa justamente o contrário, né? Você tá rachando, vamos colocar mais óleo pra facilitar. É, e assim. Às vezes a massa também é que nem a que a gente deixou aqui de propósito, ó. Tá bem seca. Resseca, deixando fora. Então, ela resseca. Mas aqui a gente tem as luzes, o ar-condicionado do estúdio. Ela vai ressecar, quer dizer, já também se torna mais difícil, ó, tá vendo, ó. Ela vai ficar esbranquiçada. Vai ser duro de trabalhar essa massa pra você deixar ela bem uniforme. E aí, tudo bem você passar um pouquinho de creme na sua mão ou sovar mesmo assim, ó. Ela fica dificultoso trabalhar com ela. Certo. A minha aqui, ó, apertei bem e saiu, tá vendo? Se você não conseguir alisar bem ela, vai botar ela o quê? Dentro de um potinho, tá vendo? Um potinho plástico. Certo. Deixa ela lá dentro, descansar. Porque que ela vai voltar a umidade dela. Você abafou, ela vai voltar a umidade. Aí, depois você pode trabalhar com ela legal de novo. Certo. Aí, outra coisa. Por exemplo, ó, tem um defeitinho, saiu uma rachadura aqui. A pessoa não viu. É que eu não trouxe nem um rostinho, né, aqui pra mostrar. Aí, eu fiz lá meu rostinho bonitinho. Ih, agora também tá cheio de óleo, também não vai grudar aqui na minha vida. Aí, deu a ressecada, eu vi lá, ó, uma rachadura. Aí, um tiquinho de nada, uma rachadura aqui. Por exemplo, tá vendo? Não, assim. Eu vou lá, tem água. Um tiquico de massa. Olha, isso aí é pulo do gato, hein? Então, tem hora que a gente vai fazer até uma... Tá aqui, ó. Com uma ferramenta, eu vou... Um conserto aí, hein? Isso. A gente vai fazer isso, tá? Se ela já estiver pronta, então, você vai consertar com a própria... A própria massa. O segredo, então, não é colocar a massa diretamente, é colocar um pouco de água. Um pouquinho de água, porque, tá vendo? Ela vai ali, ó. Deixa uniforme. Vai uniforme. Você vai alisando até... Até ela sumir tudo. Olha só, que dica boa, Angela. Isso daqui, a gente conserta quase todas as peças que estão com rachadura. Não muito também, né? Porque, conforme ela vai secando, se ela tiver muito, é... Que nem que tava aqui, né? Essa bolinha que agora já se transformou. Ela ia ficar horrível. Se você fizesse um rostinho, ela ia... Cada vez que ela vai secando, ela vai abrindo mais, tá? Certo. Ela ia ficando isso daqui, assim, ó. Então, não ia ficar legal, né? Aí, ia ser muito... Ia ser dificultoso você consertar isso. Então, não deixe ficar desse jeito. Pronto. Procure sempre alisar ela. Senão, vai... Se for um pouquinho, conserta, né? Alguns pedacinhos, dá pra gente consertar. E, às vezes, quando a gente une também, a gente até... Eu dou um banho mesmo, assim, sabe? De enfiar. Enfiar aqui, assim, dentro do... No pote, é que eu não trouxe aqui um secador. Aí, eu faço isso daqui, ó. Amiso bem. Quando não tem mais jeito, você já... A gente já... Mergulha na água. Mergulha na água e tenta. Certo. Olha, vai alisando mesmo, hein? Então, isso daqui. Isso. Essa dica é boa. Aí, rachadura do pote, por exemplo. Que nem a gente fez um pote, né? Aham. E também rachou. O que faltou? Faltou também sovã ou colou as coisas quando estavam molhadas as peças. Porque quando ela... O biscuit, ele encolhe. Certo. Aí, colocou a cola e colocou alguma coisa em cima, assim, com ele úmido. Então, ele não tem espaço pra ele expandir. Aquilo onde tá com cola, ele vai ficar. Onde não tem, ele vai repuxar, vai rachar tudo também. Certo. Então, essas rachaduras são as que mais todo mundo me pergunta. Certo. Todo mundo sofre, não sabe o que fazer. Você que tá começando o biscuit, agora já sabe o que fazer, né? É verdade. Isso. Dá aí. Então, assim, às vezes também, a pessoa também pega uma massa também muito dura, velha também, bem difícil também alisar. Eu gostei dessa dica, viu, Ângela? Sim. Tá de parabéns, viu? E o bom é que minha mão ficou bem entratada. É verdade. Esta é a Ângela Rocha, que toda quarta-feira está na Casa da Arte, dando aulas lá. Certo, Ângela? Tem o contato da Ângela aí aparecendo no vídeo. Vai lá fazer uma aulinha e tirar as dúvidas também, ver se não sai mais rachadura, né? Com certeza. Gostou dessa dica? Então, dê um curtir, deixe seu comentário e compartilhe com todo mundo. Até a próxima dica, pessoal. Beijo grande!